Fala galera do Papo Furado, hoje o papo mais que descontraído é com o meu amigo Tiago Comédia. O cara é comediante, ele é ator, humorista, a gente pode chamar ele de várias coisas porque ele é multitalentoso. O cara escreve, participa de várias peças do teatro, está muito ocupado com essa campanha de popularização do teatro. Como é que fala isso? É difícil, né? Olha, querido, ele é ator, ele é humorista, ele escreve, ele faz parte da popularização. É a palavra difícil, popularização. Inspiração do teatro, cara, é sensacional. Tiago, muito prazer você ter me recebido aqui do teatro. A gente está com uma certa distância aqui, né? A gente escolheu para não ficar muito gay, né? Para não ficar, né? Mas bem que essa perna cruzada já deu um negócio assim, então eu vou fazer assim agora. Aqui, eu já comecei nessa assim, eu fiquei sabendo que você casou tem pouco tempo. Aqui, eu estou com essa mão aqui do lado de cima para você focar na minha aliança. Ah, que chique. Foca na aliança, foca na aliança. Aqui o dedinho, 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 né? Isso, eu casei. Então agora, assim, agora eu sou um cara sério, né? Passou de Tiago Comédia para Tiago Drama, Tiago... Porque agora o negócio começa a ficar sério. Se não tem gente no meu teatro, eu não consigo pagar as contas da minha casa. É verdade. E agora, daqui a pouco, vem um menino aí. Eu sei que eu queria saber que você está treinando muito. Vem um menino e eu já tenho um nome. Ah, é? Eu quero ter quatro crianças. Fala os nomes das meninas. Gatlin e Cristina, Cleito Camargo, Michael Jackson e Elton João. Sabe que a gente quer artistas, a gente quer homenagear os outros artistas. É verdade, é verdade. Falando nisso, você é um cara que tem esse nome, Tiago Comédia, né? Que é lógico, que veio um apelido. Eu quero saber, quando começou isso, essa brincadeira? Você sempre foi engraçadão? Ou você começou depois de velho? Na verdade, o meu sonho, como quase todos os meninos, era ser jogador de futebol. E eu jogava no gol. Só que eu tenho 1,69 de altura. Ou seja, o meu sonho durou basicamente um mês. Até o cara falou assim, não, não dá. Não dá. Eu jogava bem, mas eu falei, não, então eu vou para alguma área que eu curta. Então eu fui fazer um curso livre de teatro. Fiz, eu senti que o povo curtia. Falei, ó, legal, bacana o menino. O menino tem o filho ali para aquilo, né? Aí, por que Tiago Comédia? Na verdade, o meu nome é Tiago Alves, sabe? Só que se você jogar Tiago Alves no Google, pega aí, se ele estiver à toa, joga aí Tiago Alves no Google. Você vai achar um lutador de UFC, um jogador de vôlei e um ator pornô. Então você joga Tiago Alves, aparece um cara pelado. Então não estava ficando legal aquilo. Aí eu fui criar o site tiagoalves.com.br, não estava legal. Eu estava linkando para o cara pelado. Falei, gente, aí o cara que criou o site. Eu sei por quê, o cara pelado também estava te humilhando que o dele era maior. Estava humilhando. Estava humilhando, você falou, não posso ter comparação com esse cara. Não dá, de jeito nenhum. Aí o cara que criou o site falou assim, bicho, você trabalha com comédia, né? Põe com a comédia nisso aí, tiagocomédia.com.br. Então veio através do site que aí começou a espalhar. E aí eu fico preso nisso. Porque se alguém me ligar, vem cá fazer um drama, não sei o quê. Com o Tiago Comédia que não pega, né? Então assim, trabalho com humor até hoje. Mas é Tiago Comédia mesmo. Beleza, mas falando disso, você trabalha com humor, você falou, mas você tem formação em teatro. Você fez curso de teatro. Então além de humor, você está apto a fazer outros papéis. Sim, estou apto. Aliás, a Rede Globo está vendo aqui esse perfil aqui, de lado do Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Olha só, bicho. Estamos aqui. Se quiser chamar, nós estamos aqui tanto para televisão, para cinema, para Xvídeo, Xvídeo. E se ele se perguntar lá, é bebida, 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 bebida. Não pode perguntar para tudo quanto é lá. Mas assim, fiz cursos livres, na verdade. Mas cursos livres de dois anos, três anos. Mas eu não cheguei a formar numa federal, numa faculdade de teatro. Mas aí tirei o meu registro. Trabalho com isso, vai fazer que eu faço teatro há dez anos, que eu vivo de teatro seis anos e meio, mais ou menos assim. Então vamos falar das suas peças agora. Você está falando que vive de teatro. Eu vi uma vez que eu vim aqui entrevistar a Caete, mandar um beijo para ela. É uma pessoa sensacional. E você estava fazendo a Maria Betânia... Bairro Betânia? Maria Bairro Betânia, que é um personagem que eu falo que é um dos que eu mais gosto meu, assim, sabe? Porque a Betânia, estressada, que mora no bairro Betânia e ela canta funk, canta essas músicas, pá, Bairro de Favela, não sei o quê. E assim, é um personagem que eu acho que a plateia tem uma afinidade muito boa, porque ela fala tudo aquilo que a gente queria falar e a gente não pode falar. Não tem coragem. Quando eu estou com ela, eu acho que eu posso falar tudo. Agora, se eu estou de Tiago, parece que limita um pouco. Então, assim, por isso que ela tem uma aceitação boa, sabe? E o personagem te dá isso, essa liberdade de você poder falar também. Às vezes expor uma situação que, como o Tiago, você não faz, né? Às vezes, quando a gente está, assim, de cara limpa, a gente tem que dosar o que a gente fala. Porque se a gente brinca com o cara, aí é o Tiago que está brincando com o cara. Agora, se você é um personagem, o cara está olhando para você e já rima. Então, você fala assim, ah, é a Betânia, ah, é o pedreiro, ah, eu não sei o quê. Então, fica lindo. Essa peça de hoje, a de hoje, é como se livrar das dívidas em doze hilares prestações. Como é que se deu essa peça? Você ajudou a escrever ou você participou dela de alguma forma? Eu sei que a direção é de quem? Do Carlos Nunes. Do Carlos Nunes, amigão também. Um beijo, um abraço para ele. Um cara sensacional. Tive o prazer de ir com ele um dia na Rádio Gerais. Foi lá comigo. Um cara sensacional. Ficamos amigos, almoçamos. Eu quero até fazer algumas coisas com ele. Sensacional. Como é que se deu aí essa junção sua com ele? E como que se deu essa peça? Então, essa peça foi baseada em fatos reais. Porque eu estava assim, na minha pior fase de grana. Falei, gente, meu Deus do céu, então eu tenho que brincar com isso. Porque eu acho que não só a minha fase, como a fase dos brasileiros, na verdade. Porque 2016 foi o ano que a gente escutava só a palavra crise. Agora a gente ainda escuta. Mas o povo falava em crise, dinheiro, não tem dinheiro, a conta, não sei o que. Falei, gente, eu preciso brincar com isso. Eu preciso criar alguma coisa sobre isso. Como a gente trabalha com humor, falei, putz, o que eu faço sobre isso? Aí eu estava numa livraria, eu vi um livro. Nesse livro falava sobre dívidas. Aí eu peguei o livro, comecei a ler o livro, rachei de rir. Entrei em contato com o autor, falando, eu posso adaptar isso para teatro? Ele pode. Aí ele escreveu algumas coisas. Aí eu passei para o Carlos Nunes, que eu fiz o convite para ele me dirigir. Então, o autor, junto com o Carlos Nunes e eu, a gente escreveu um texto baseado no livro dele, que se chama Ode de Vida Cruel. E a gente montou esse espetáculo. Que é um espetáculo ainda bebê, na verdade, que tem quatro meses só. E estreamos agora nessa campanha de popularização, que está dando super certo. Então, é uma peça que a gente brinca com a nossa real situação, sobre impostos, IPTU, GAS, CV. Ali tem vários impostos, porque ali atrás está o nosso cenário. Então, é uma peça simples, mas que no final ela passa uma mensagem bem legal. Não é só aquele besterolzão, não. Para o público que não te conhece, e para a gente também conhecer, que eu não sei todo o seu trabalho, eu sei que é muito vasto. Então, dá uma pincelada aí um pouco da sua história. Como é que foi o princípio no teatro e até hoje? O que você já fez? Com o que você já trabalhou? Fala para a gente. Então, eu iniciei no teatro há uns oito anos atrás, dez anos atrás, com uma peça chamada Confidência de um espermatozoide careca, com o imitador Fernando Ângelo, um time boa demais. Fernando Ângelo, grande americano. americano, isso. E eu fazia um espermatozoide que passava e não tinha fala, não tinha nada, mas ficava na alegria só de vestir uma roupa de espermatozoide que balançava. Aí a nossa primeira apresentação foi no Palácio das Artes. Falei, caramba, Palácio das Artes. Gigante, gigante. Teatro grande, tal, lotado. Aí eu falei assim, eu quero viver disso, vou criar as minhas peças. Falei, agora vou fazer as minhas peças. Apresentei no Palácio das Artes para dez pessoas, mas aí a gente vai indo, pá, sucesso e tal. Aí eu já devo ter feito mais ou menos mais de umas dez peças assim, mas eu acho que um dos meus marcos, assim, que eu digo, foi atuar com parte do elenco da Turma Armando Chaves, que eu sou muito fã. Atuei com o Edgar Vivar, que é o senhor Barriga. Atuei com ele, depois eu tive o convite do Carlos Villagran, que é o Kiko, para atuar na turnê dele em 2006. Aí nós fizemos Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Fortaleza, não sei aonde. E era ele em cena, comigo só. Falei assim, gente, eu estou com o cara do Chaves em cena. Com Kiko, essa foi com o Kiko. Então eu falei assim, ali eu acho que eu, tipo, zerei a vida. Ah, zerei. O que vier agora, eu posso o que quiser. Estou fodão, já contracenei com o Kiko do Chaves. É, então assim, foi uma época muito boa, mas só que eu só vivi disso mesmo. Final de 2009, quando eu ganhei o Festival Nacional de Piadas do Show do Tom. Você ganhou? Você ficou em primeiro lugar? O programa lá que eu tive. E teve grana? Então, eu tinha, acabaram de formar em Educação Física nessa época. Aí eu formei, eu passei nesse teste. Ah, vem cá, você foi o selecionado para estar aqui. Aí foi lá em São Paulo. Aí era uma briga contra estados, né? Era Minas contra Rio, Minas contra São Paulo, não sei o quê. Aí eu fui passando. Quarta de final, semifinal, final. Aí, afinal, eu valia um carro. Falei, caramba, estou na final. Estou na final, estou na final. Eu acho que é piada. Eu nunca tinha contado piada na minha vida, que eu tinha que ser piada. O que é que o ovo mais novo falou para o ovo mais velho? Ovo, essas piadinhas, né? Ovo, tipo de... Essas coisinhas assim. Olha lá, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aí eu cheguei na final com 21 anos. Hoje estou com 28. Estou com cara de velho para caramba, mas eu tenho 28 só. Você só andou estrada de terra, pô. Só de terra, brava. Tudo aqui que aconteceu. Brava. Eu estou com 38, cara. Eu já estou velho também, né? Aí a barba, a barba deixa... Se tirar a barba, fica igual eu, entendeu? Escolhe tudo. Mas aí eu fui na final. Falei, ó, final. Aí o Tom, né? Quem ganha o carro é o Thiago de Belo Horizonte. Falei, caramba, ganhei o carro. E naquela época eu falei assim, eu acho que dá para viver disso. Aí eu não... Você lembra qual carro que era, lógico? Lembro que eu estou com ele até hoje. Estou com ele até hoje. Então não fala, não, porque senão eles vão te sequestrar na rua. Estou com ele até hoje e tal. Mas aí eu não optei pela área da educação física, porque foi justamente nessa época de ir no teatro. E estou no teatro até hoje. Agora a meta é ganhar uma casa, a meta é ganhar mais um carro, a meta é ganhar não sei o quê. Não, mas você vai ganhar tudo isso com o seu trabalho. Isso é bom demais, cara. Não é à toa que a gente... É difícil encontrar esse cara. O cara é sensacional. Nada. Então muito bom, cara. E você tem outros planos, né? Que essa campanha vai acabar agora. E a gente sabe que quem vive de teatro, vive de arte, a gente tem que sempre estar inovando, tentando fazer outras coisas. Você pensa em alguma coisa para o futuro, assim, que você não fez ainda? Então, a minha meta sempre foi tentar criar algo novo por ano. Porque assim, a gente fala, ah, mas é pouco ter uma apresentação só por ano. Mas assim, a gente vive, eu falo que eu vivo de teatro na raça, sem nenhum patrocinador, sem nenhum incentivo. Então a gente cria tudo, cenário, roteiro, figurino, tananã, tananã, e vamos tentar apresentar ingressos de média de 15 a 20 reais. Que é um preço bom para a galera ver. É, você tem que fazer X apresentações para ficar no zero a zero, a partir disso ter o lucro. Então assim, você tem um ano. Seis meses você paga o curso, mas seis meses você tenta lucrar. Se lucrou, você continua com a peça no próximo ano. Mas tem peça que faz tanto sucesso. Que vai ficando, vai ficando. Seis anos, sete anos, vai ficando. Aí, esse ano, eu já estou com um projeto novo, que são dois projetos novos, mas na verdade. Um é peça, que eu quero estar com um novo espetáculo meu também, nessa linha de personagens. E outro é para a internet. Porque assim, já tem, juro, mais de dez anos. Falei, ah, preciso ir para a internet. Preciso fazer um negócio de internet. Vamos lá para a internet. Só que a gente só fala, né? A gente nunca faz. E aí, agora eu vou. A partir, nós estamos em, deixa eu ver, esse vídeo vai para o ar quando. É rápido, é 15 dias no ar. 15 dias, então a gente pode falar que em fevereiro, vocês estão assistindo em fevereiro, para sucesso. Março já vai ter meu canal no YouTube, Thiago Comédia. Se não tiver, você pode gravar de novo. Me cobrar, me cobrar. Tá? Então, março, curta meu canal, Thiago Comédia. Porque é um dos pontos que eu quero fazer para divulgar. Não, mas enquanto você não tem seu canal, fala assim, curta o Papo Furado TV aí, que você está vendo. Se inscreve aí, fala, fala para você. Galera, você que está aí, que está assistindo esse vídeo. Já que você está assistindo o vídeo, clica embaixo. Se inscreve. Curte, comenta, porque isso é interessante. Porque eu vivo do teatro, tem gente que vive na internet. Então, eu preciso ser inscrito para ajudar. Eu só vivo na internet, mas é bom, é bom você curtir aí. Ah, então já que eu não vivo, não curte não. Foda, velho. Vai, 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 não curte não. Fecha a página. Fecha, vai embora. Troca de cara. Vai ver Faustão, que é muito melhor. Melhor. Não, mentira, gente. Ninguém aguenta. Agora, só para a gente encerrar, para falar mais da sua vida assim. Você é um cara que fez educação física, né? Pensando em teatro, não tem nada a ver. Eu mexo o patinho, eu mexo o peitinho. Mas mantém o físico. Pessoa, pelo menos, tem alguma coisa da educação física, é mexer o peito. Então, mas isso não é à toa. Te ajuda. Igual você faz muitas peças. Você me contou em off que você fez 11. Você está fazendo 11 por semana? Eu encerro hoje, mas na verdade, fiz 11 apresentações por uma semana, dividido em três peças. Estava com uma peça que eu faço, uma sátira daquele filme do Exorcista. A outra peça que é como se livrar das dívidas em 12 lá e as prestações. E cassino da Cayette. Então, assim, cada uma, divide ali quatro apresentações. Cinco na uma, três na outra. E fora o corre-corpo. Você sai de um teatro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Então, a educação física te ajuda nisso, você acha? Nessa preparação e tal? Ajuda bem, porque a gente tem que ter um controle tanto respiratório, como mental, como físico, né? Porque senão a gente não consegue. Eu acho que é mais psicológico. Porque se a gente não tiver um psicológico bem trabalhado, a gente pira. Fala, caramba, o que eu vou falar aqui agora? Tem dia que eu estou numa peça que eu lembro o texto da outra e eu tenho que falar para a outra. Então, a gente tem que manter a mente calma. Já aconteceu isso de confundir no meio de uma peça e falar uma bobagem? Que era de outra peça? Confundir, não. Já deu de dar um bloqueio. Fala, o que eu vou falar agora? Aí eu brinco com a plateia e eu jogo para lá de novo. Ah, entendi. Ô, Tiago, então beleza. Foi um prazer te receber. Tamo junto. Quer dizer, você que me recebeu aqui no Teatro Oterói. Foi um prazer meu estar você aqui e vai ter peça agora. Você está convidado para assistir. Não, eu vou ver e vou fazer umas imagens para mostrar para a galera aí. Aliás, acho que só vai ter você aí hoje. Porque hoje não está legal. Não está legal. Então, eu vou indo para lá. Posso sair? Pode, não. Aqui, manda um recado primeiro para a galera que está te vendo aí. Manda um abraço. Galerita, mais uma vez, curtem Papo Furado, tá? Muito obrigado. Para vocês, curta o meu Facebook também, Instagram, etc. Tiago Comédia. Muito obrigado. Valeu demais. Quem não gostou, gente, infelizmente era o que a gente tinha aqui para apresentar. É o que tem para hoje. Mas quem gostou, muito obrigado. Vamos que vamos. Aquele abraço. Uh, Papo Furado. Dancinha no final, porque tem umas musiquinhas no final. É sempre divertida. É, Amaury Jr. Sempre divertida as musiquinhas no final. Tchau.